Glória a Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, eu quero trazer uma palavra chamada Quem foi que te disse isso? Quem foi que te disse isso? É importante saber quem está falando. Aqui em Apocalipse diz, 2, 7 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos chamados a ouvir a voz do Espírito. O que é a voz do Espírito? A palavra de Deus. A palavra de Deus revela como Deus pensa. Como é que eu sei como Deus pensa? Pela palavra. A palavra fala o que o coração está cheio. É pela palavra de Deus que eu conheço o coração e a mente de Deus. Pelas promessas de Deus, eu sei como é que Deus quer que eu seja. O que Ele quer me dar. Porque se Deus não quer algo para a minha vida, Ele não promete na Bíblia. Se Ele promete na Bíblia, é porque Jesus quer que isso aconteça, tanto que Ele levou na cruz. A palavra é, quem foi que te disse isso? Muitas vezes, amados, nós não vigiamos e discernimos vozes. Vozes que vêm na nossa mente, pensamentos, ideias, até mesmo pessoas, televisão, são vozes. E em Isaías 40, 27, diz assim. A minha causa está encoberta de Deus. Deus não está vendo o meu problema. Essa é uma voz que muitas vezes fala na hora da prova. Parece que Deus não está me vendo. Parece que Deus não está me ouvindo. O tempo está passando e as coisas estão piorando. José podia ter pensado assim, quando ele foi lançado na prisão. Ou quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Sabe, é muito maravilhoso, irmãos, nós sabermos que Deus está vendo tudo o que nós estamos passando. Isso nos traz um conforto. Saber que nós não estamos passando sozinhos, mas que Deus está vendo e que Deus se importa. Porque é terrível a sensação de desamparo. Estou sozinho e ninguém está vendo o que eu estou passando. Em Hebreus 13, 5, Deus diz. Nunca te deixarei e jamais te desampararei. Amados, o desígnio de Deus é um desígnio invencível. Deus é determinado. Lá em João 10, 10, ele diz o diabo, o ladrão, o falso profeta usado pelo diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O que é uma vida abundante? É aquilo que Adão tinha no paraíso e ele perdeu. Primeira coisa, vida abundante. Tem coisa mais importante na vida abundante do que comunhão com Deus, semelhança com ele? Não tem. Isso foi o que nós perdemos. A imagem, semelhança, caráter, capacidade de perceber a Deus, adorar a Deus, capacidade de dar o amor de Deus às pessoas, capacidade de viver uma vida de vitória sobre o pecado. Isto, Adão perdeu. Mas não foi só isso que ele perdeu. Porque Adão foi criado por último. Então, ele não tinha que fazer nada. Mas assim que ele pecou espinhos e cardos com o suor do teu rosto, você vai produzir pouco, ele diz. O que veio? A primeira maldição? Escassez. Aí a pessoa, ela fica o que? Ansiosa. Por quê? Ela ganha 500 reais e deve 700. Não é assim, irmãos? Aí o que é? Jesus vem e diz, não andem ansiosos pelo que comer, pelo que pagar, pelo que vestir, mas buscai o reino de Deus. Limpa por dentro, restaura a tua fé, que eu vou. Você sabe que é onde Jesus passava? Todas as vezes, irmão, sem exceção. Que é o nosso exemplo? Jesus. Todas as vezes que Jesus chegava num lugar que tinha uma pessoa angustiada, ele libertava. Essa é a vontade de Deus, amém? De que a pessoa angustiada tenha paz. Toda vez que tinha uma pessoa escrava do pecado, roubando e tal, Aí Jesus chegava lá, ela se arrependia, largava o pecado e santificava a sua vida. Então nós vemos que é a vontade de Deus transformar pecadores em pessoas que vencem o pecado. Todas as vezes que Jesus passava para o enfermo, ele curava. Aqui está uma coisa muito clara da parte do Senhor. Deus quer. A promessa revela o coração dele. Deus quer e Jesus na cruz levou todas as enfermidades. Então, é como é gostoso estar passando uma luta e saber que Deus quer ver você curar. E que Ele promete cura para você. Isso já é um conforto, uma consolação, um ânimo. Então, é importante saber que aonde Jesus passava, que tinha um enfermo, ele curava. E aonde Jesus passava, sabe os efeitos da queda que Adão perdeu? Então Adão perdeu imagem, semelhança e caráter. Adão perdeu um corpo saudável, porque agora tem problemas de saúde, não é verdade, amados? Problemas de saúde, problemas na alma, problemas de emoção, de relacionamento. E a terceira coisa também que nós vemos, que o quê? Havia aquela abundante, o jardim, o melhor ouro da terra. É só administrar aquela abundante, não tinha que se provar com nada. O que tem agora, aonde Jesus passava, que tinha falta, Edith. Tinha falta. Ele fazia sobrar. Podemos conhecer o coração do Senhor? Deus é firme. Para que aquele que está voltando, sobre. Olha o trabalhar de Deus, olha a linha de raciocínio de Deus. É importante que nós conhecemos a mente de Deus. Deus é firme. Que o pecador seja santo. Que o endividado seja próspero. Que o doente seja saudável. Que a família destruída seja reconstruída. Quer dizer, é uma visão muito clara. É importante nós compreendermos o que Deus prometeu. Porque aí nós sabemos aonde Deus quer nos levar. Sabendo o que Ele prometeu. O que nós entendemos. Que tudo que é contrário a isso é do diabo. Por isso que eu falei. Quem é que foi que te disse? A Bíblia diz. Você veja. Sempre que havia falta, Jesus fazia sobrar. Se vem uma voz. Esse mês o dinheiro não vai dar. Quem foi que disse que vai faltar? Aonde tem um versículo na Bíblia? Mostra para mim um versículo na Bíblia que Deus diz assim. Eu vou fazer faltar na sua vida. Muito pelo contrário. Tem um monte de versículos dizendo. Vai sobrar. Para o órfão, para a viúva ou para a obra missionária. 1 Timóteo 6, 17. 2 Coríntios 9, 8. Salmo 23, 1. E muitos outros versículos que mostram claramente que o Senhor promete sobrar. O Senhor promete sobrar. O que o Senhor diz em Marcos 1, 40, 41? Para aquele que está enfermo. Que vale para todos os enfermos na face da terra. Porque a Bíblia é para todos. Se for escrito para um. Você está lendo. Você crê. Eu queria para você. Não é só para aquela pessoa. Lá em Marcos 1, 40, 41. Tinha um leproso. Aí ele perguntou. Jesus, o Senhor quer me curar? Eu sei que o Senhor pode. Mas eu não sei se o Senhor quer me curar. Sabe quando você está doente? É importante saber isso, né? Essa resposta é muito importante. Diga a verdade. O que diz lá? Jesus diz assim. Eu quero te curar. Então, o que nós podemos ver? Que a mente de Deus. Isso é muito clara. Olha só. Eu quero. E estou trabalhando para o quê? Em cima da vitória de Jesus. Para que você seja cada vez mais santo. A minha palavra é clara. Eu quero ver tua família toda salva. Atos 16, 31. Eu quero. Estou trabalhando para que o teu corpo seja saudável. Você tenha uma vida longa. E tenha uma alma saudável. Eu quero. Estou trabalhando para que sobre recurso na sua vida. Quando? Segundo a Coríntios 9, 8. Diz que eu quero que você tenha sempre em tudo de sobra. Deixa só. Ó. Quando? Sempre. Em tudo de sobra. Segundo a Coríntios 9, 8. E antes eu tinha citado o versículo. Qual foi que eu falei para os irmãos? Estão procurando aí? Qual que é? Marcos. Marcos 1, 40, 41. Que o leproso disse. Eu quero me curar? Jesus falou. Eu quero. Então. Qualquer voz que diz assim. Ah, Deus não quer me curar. Deus não está vendo minha doença. Deus quer me tratar através dessa doença. Deus quer me ensinar através dessa doença. Deus não ensina ninguém através da doença. Deus não ensina ninguém através da miséria. Nós temos que entender. Quem foi que te disse? Ora. Tudo que diz o contrário da Bíblia é o diabo. Circunstâncias. Como é que o diabo tenta nos convencer? Através das circunstâncias. Como é que Deus nos mostra a sua mente e o seu coração? A palavra. Então aí. A circunstância diz uma coisa. A palavra diz a outra. E nós escolhemos o que? A palavra. É muito importante compreender. Que existem vozes. Olha o que diz 2 Coríntios. Capítulo 10. 2 Coríntios. Capítulo 10. Versículo 5. Olha uma coisa que você tem que fazer. 2 Coríntios. Capítulo 10. Versículo 5. Diz. Destruindo essas vozes. Essas imaginações. Esses conselhos. Que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levando o cativo todo o entendimento ao que? A Cristo Jesus. Eu vou explicar o que significa isso. Você intercepta circunstâncias, vozes, pessoas falando. E você vê. Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Não está na Bíblia? Então eu levo o cativo. Eu pensamento a palavra. E não é você. Essa pessoa que está falando. Eu chego para a Edith. Edith. Eu acho que você não vai ter dinheiro para pagar a conta. Aí Edith. Ele diz. Peraí. Mas a Bíblia fala o contrário. Aí. O que diz ali? Eu destruo essa voz. Eu não recebo. Eu ignoro essa voz. Você está entendendo o que é importante? Nós temos o que fazer. E levo o cativo. O que? O meu pensamento. Eu não entrego para qualquer voz. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo que vai faltar? Quem está dizendo que você vai morrer com essa doença? Quem está dizendo que a tua família não vai ser salva? Quem está dizendo que você não vai conseguir morrer com esse vício, esse pecado? Quem está dizendo? Aí eu recuso isso. Veja. O melhor momento De renunciar Ó, você traz lá. Entrarei nessa casa. Qual o melhor momento Para rejeitar, refutar Um pensamento que quer pereter na sua mente? Qual o melhor momento? Imediatamente. O melhor momento é o seguinte. Dá aquele pensamento. Ai, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Senhor, o senhor me passou na pauta. O melhor momento é imediatamente. Assim que vier um pensamento. Ih, aquele meu familiar vai morrer sem salvação. Se você entender que entre a tua mente e o teu coração, está a tua boca. Veja. Edith. Aquilo foi falado no seu ouvido. Você não vai conseguir pagar essa conta. Aquilo é Entre a mente e o coração Está a defesa espiritual. Porque se cair no coração, aí acabou. Então, entre a mente e o coração, tem o escudo. É isso aqui, é uma palavra de Deus. Não entra não. E tem a espada. Olha o que a palavra de Deus diz. Veja. Deus é que dá o escudo e a espada. Mas é você que tem que usar. Deus dá escudo para você e dá a espada. Mas é você que tem que usar. O que é o escudo? Não. Esse território aqui você não entra. Isso aqui não é a palavra de Deus. A espada. Mas a palavra de Deus diz isso. Você está vendo o bom combate da fé? Uma voz falou algo. Entre a mente e o coração. Está a defesa espiritual. O melhor momento de rejeitar. Ouviu algo. Isso aqui é câncer. Eu vou morrer. Vou viver vida longa e saudável. E terei saúde até o final da minha vida. Se você não tiver conhecimento da palavra. O povo perece por quê? Por falta do quê? Conhecimento. Por que perece por falta do conhecimento? Porque quando ele é tacado. Ele não tem um versículo para refutar. Porque a Bíblia tem promessa para tudo que não estiver passando nessa terra. Você está passando uma situação. Você vai ali garimpa. Aqui tem um tesouro. Está cheio de ouro aqui. Diamantes. Pedra preciosa. Então. Você está passando uma situação. Uma voz diz. Aquela pessoa vai te matar. Ela vai me matar. Não. Não morrerei, diz o salmista. Mas viverei e cantarei os louvores do Senhor. Ninguém me toca, diz o primeiro João. Que aquele que está coberto com o sangue de Jesus. Ninguém toca. Se você dizer assim. Senhor. Eu cubro aquele meu familiar lá. Com o teu fogo. Com o teu sangue. Por causa de você. Aquele familiar. Você não tem que ficar preocupado. Dorme. Virando na cama. Não. Coloca na mão do Senhor. Porque na mão do Senhor. O diabo não pode tocar naquela pessoa. Aí você descansa. Porque você segue no meio da rua aí. De penhoar aí. Não. Põe na mão do Senhor. Aí você entende que a Bíblia diz que tudo que você colocar na minha mão. Ninguém arrebata. É território do Senhor ali. Pronto. Ali. Está dentro de uma boate. Bala. Cadeira para lá e para cá. Mas se você pôs na mão do Senhor. Cobriu com o sangue. Mil caiu do teu lado. Tudo é território do diabo. Mas aquele que você colocou na mão de Deus. Aquilo ali. O diabo não toca. Veja. Nós temos promessas. Mas nós não sabemos que isso nos pertence. E só nos pertence quando nós nos apossamos e profetizamos. Quando é que os profetas tiveram o que eles tinham quando eles falaram. Vê? Até aquele momento eles não tinham. Precisamos compreender que quem é que disse isto? Em Efésios 6, 16, 17 diz. Tomando o escudo da fé e espada do Espírito. Então isso não vai entrar no meu coração. Porque eu uso o escudo. Isso não é a palavra de Deus. E eu uso a espada. A palavra de Deus diz isso. Ouço ele. Mas estão dizendo aí que vão despejar um parente teu. Entrou. Você tem que ter uma resposta. Salmo 91. Salmo 91. Praga alguma chegará na minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tiver a palavra, você tem que dizer a palavra. Quando você diz a palavra, você quebra. Como é que você quebra as trevas? Pela palavra, pela luz. Nós precisamos aprender, amados. Que se você ouvir uma mentira. Tá quase chegando no coração. Você não falar a palavra, aquilo cai no teu coração. Aí isso chama-se tentação. A Bíblia diz assim. Em Provérbios 4, 4. Não te desvie nem pra direita nem pra esquerda. Então você não sai dos limites da palavra. Mateus 4, 4 diz. O homem viverá de toda palavra. Eu fico nos limites da palavra. Judas 21 diz. Fique dentro dos limites do amor de Deus. O que é o limite do amor de Deus? É o que tá escrito, é o que vale. Fora disso, não vou nem pra esquerda nem pra direita. Ah, mas tá tendo uma peste aí. Salmo 91. Peste alguma chegará na tua casa. Ah, mas tá tendo uma crise aí. Ah, mas nos tempos de crise, eu terei sobra. Você conhece a palavra. Você não é incauta, ignorante. Você não é fraco, você não é bobo. Ninguém te leva na lábia. Porque você conhece a palavra. Ah, mas todo mundo morre com essa doença. Todo mundo. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou do céu. Eu tenho uma promessa. Eu tenho um corpo saudável. É importante você entender isso. Fica essa pergunta. Quem foi que te disse isso? Você tem que discernir os espíritos. Uma sensação. Como é que o diabo fala? Impressão. Sensação. Levantei oito. Estou com a sensação que alguma coisa ruim vai acontecer. Essa sensação bate com o Salmo 23, 6. Somente a misericórdia e a bondade de Deus estarão comigo todos os dias. Minha vida. Pera aí. Se a bondade e a misericórdia de Deus não estão comigo todo dia, que sensação é que alguma coisa ruim vai acontecer? Essa sensação é o capeta. Através da carne. E se você... É mesmo. Quando você acredita, acontece. Bem que eu sabia que ia acontecer. Você creu. Jó 3, 25. Você diz assim. O que eu creio, que eu tenho medo, me acontece. É a fé ao contrário. É a fé de que alguma coisa ruim vai acontecer. É uma fé ao contrário. Não. A nossa fé é que o quê? Que Deus nos livrará sempre. Que Deus nos guiará em triunfo, 2 Coríntios 2, 14. Sempre. Se nós não tivermos conhecimento, nós perecemos, irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 11. Olha só. Pega, por gentileza, 2 Coríntios 11, versículos 3 e 4. Tá bom? 2 Coríntios 11, 3 e 4. Diz assim, ó. 2 Coríntios 11, versículos 3 e 4. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Como é que o diabo engana as pessoas? Com astúcia. Ele faz parecer enganar as pessoas. Astúcia. Assim também seja de alguma sorte. Corrompido o quê? Os vossos sentidos. Você vai corromper os sentidos? Eu vou provar pra você que você tá doente e vai morrer. Eu vou provar pra você que você é pobre e endividado. Eu vou provar pra você que a tua família nunca vai ser salva. Eu vou provar pra você que você nunca vai vencer esse vício. Nunca vai vencer essa depressão. Que você nunca vai ser feliz. Que você nunca vai ser uma vida santa. Que você nunca vai ganhar multidão. Isso eu vou provar pra você. Isso é o diabo contradizendo a Bíblia. José, cadê o teu Deus? Você tá na prisão. Lá, 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 lá. Aí, Daniel, já trouxe a Bíblia a Deus? Olha, tá na cova. Cadê o teu Deus, Paulo? Aham. O Nero vai te matar. Acabou tudo. Então, o inimigo, através das circunstâncias, ele tá falando. E quem tem a palavra de Deus, vence. Quem não tem, não vence. Essa é a vitória que vence o mundo. Diz 1 João 5, 4, 5. A nossa fé. Aqui diz. Sejam corrompidos os vossos sentidos. E se a parte do quê? Da simplicidade do evangelho, da simplicidade de Cristo. Porque se alguém pregar outro Jesus, que nós não temos pregado. Então, tem um outro Jesus que se você não der dinheiro, ele não te abençoa. Se você quer receber esse Jesus, eu não recebo. Um outro Jesus, que exige de você que você tenha um comportamento pra te abençoar e te salvar. Aí, tem gente que tá recebendo outro Jesus, Sueli. O problema é que eles não conhecem o Jesus da Bíblia. Então, eles recebem um outro Jesus. Aqui, se você receber um outro Jesus, receber um outro Espírito e um outro Evangelho. Vê o que tá escrito no versículo 4? Receber um outro Jesus. Receber um outro Evangelho e um outro Espírito. Nós temos que ficar com este Jesus aqui da Bíblia. Que diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Agora, tem um Jesus aí, Guilherme. Que a graça se transformou em uma solução. Já que eu tô na graça, uma vez salvo, sempre salvo. Não importa o que eu faço. A Deus não se importa. A Deus me ama mesmo assim. O que eu fizer, tô salvo. Esse é outro Jesus. Porque o Jesus que tudo diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E que se confessar do nosso pecado, ele perdoa. Não, esse novo Jesus não precisa nem confessar pecado. Há outro Evangelho. Agora tem um outro Evangelho. O Evangelho comercial. O Evangelho de comprar objetos na igreja. Tem outro Evangelho. E ele tá dizendo o quê? Se você receber o outro Jesus, tem um outro Espírito que fala você ficar rodopiando, gritando, fazendo esquisitice. Esse eu não recebo. Eu quero esse Espírito aqui que amasse o seu ouvido de coração. Tá vendo? E tem gente que recebe outro Espírito. Cada um profetado é revelamento 3x4. Recebe um outro Jesus. Um Jesus legalzão, que pode pecar, que não tá nem aí. Ele é legal. Esse Jesus que eu recebi, ó, ele não se importa que eu me misture com o mundo. Ele diz que só quer o meu coração. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso misturar com as músicas do mundo. Eu posso pecar doidado. Eu posso ir no estado de futebol e gritar. Ele não tá nem aí. Esse Jesus que eu recebi, ele é bem diferente do seu Evangelho. Ele é mais legal, sabe? Eu recebi um Jesus. Esse Jesus eu não quero. Tem um Jesus que ele é diferente da Bíblia. Esse Jesus da Bíblia quer nos tirar do pecado. Quer nos santificar a nossa vida. Quer mudar o nosso coração. Mas o Jesus do mundo, ele diz assim, Ah, se você for drogar, eu vou com você. Porque, ó, é uma parada, rapaz. Ó, isso que é legal. Encher a cara de pinga. E se você estiver no bar lá, dançando a música do mundo, eu tô com você. Então, esse é um outro Jesus. Eu sou gospel. Tenho adesivo no carro. Esse é um outro Evangelho, irmão. Não importa o que você faz com a sua vida. Você põe 10% daqui, você pode pecar. Porque você já tá salvo. Porque eu, pastor, oro por você. Eu me consagro. Então, não importa a sua vida. Esse é outro Evangelho. Mas esse Evangelho aqui, da Bíblia, diz que nós devemos servir o Senhor com temor e com tremor e com barco do sangue de Jesus, com humildade. Porque a qualquer momento o Senhor virá e aquele que não tiver com as vestes brancas, o azeite transbordando, não sobe. Mas tem outro Jesus mais legalzinho aí. Não precisa ser santo, não. Não precisa temer o Senhor. Não precisa se arrepender. Não precisa levar Deus a sério. Não precisa orar. Não precisa se consagrar. Não precisa perdoar. Você pode ficar magoado que Deus entende a tua fraqueza. Se você recebe outro Jesus, quem te disse isso? O pastor. Mas quem é que tá na boca do pastor? O falso profeta. Quem tá na boca dele é o Satanás. Porque se o pastor falar qualquer coisa que não tá na Bíblia, ele é o diabo. É o pulpo de Satanás. Porque nós temos que pregar a Bíblia, não o que nós achamos. Ó, na minha opinião, um anjo me apareceu. Lá em Gálatas, capítulo 1, se um anjo aparecer e falar qualquer coisa que não tá na Bíblia, não ouça esse anjo. Ele é maldito. Ele é amaldiçoado. Porque nós não estamos aqui pra ouvir o que eu acho, o que eu penso, mas o que está escrito. Aqui, ó. Que é verdade. Siga aqui, ó. Você vai bem. Este evangelho. Não é pra torcer. Torcer o evangelho. Mudar. Tem gente. Tem outro evangelho, meus queridos, hoje em dia. Tem outro Jesus hoje em dia. Que esse Jesus aqui não concorda, mas esse outro aqui aceita. Tem problema. Tem outro espírito bem estranho e doidão. Porque, veja bem, se o Espírito Santo fizer você rodar, Edith. Rodar, rodar, rodopiá, rodopiá. Ele é o Espírito Santo, você não precisa... Ele vai te segurar, né? Agora, se o Espírito Santo tá te rodando, tem que ficar doido pra te segurar pra você não bater a cabeça. Pera aí, mas é que o Espírito Santo é incompetente, ele te roda, roda, mas tem que o seu irmão segurar, porque senão você bate a cabeça na parede. Esse é outro Espírito Santo que tá com problema. Eu não quero o Espírito Santo. É. Eu quero isso. O Espírito Santo fala você imitar um cavalo, um cachorro. A Espírito Santo... Eu não quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo que me deixa inteligente, não receba outro evangelho, não receba outro Jesus. Eu quero este Jesus, esse evangelho, essa palavra. E tem que estar pensando receber o Espírito Santo, vai ser um Espírito de porco. Eita! Entendeu? Segunda Pedro 3.1 diz assim, Eu procuro pela Bíblia, Guilherme, Segunda Pedro 3.1, despertar em vocês pensamentos puros. Olha o que ele tá falando ali. Segunda Pedro 3.1. O que é que a palavra está procurando gerar em nós, irmãos? Então, não receba outras palavras diferentes, irmão. Você tem que conhecer essa palavra, você não conhece essa palavra, você te engrupa, te engana. O pastor fala, é, um anjo apareceu pra mim. É, um anjo apareceu. O seu pastor tá falando, né? Ele é um homem de Deus, né? Tudo que ele fala, né? Oh, irmão, esse envelope aqui, 52 reais, Salmo 52, tua vida vai mudar. O seu pastor tá falando, o anjo falou, olha o que tá na Bíblia. Irmãos, o anjo apareceu pra mim, e mandou, irmão, tem que obedecer o Espírito Santo. Eu fiz aqui o envelope 91 do Salmo 91 do livramento. Deus lhe mostra, irmãos, aqui, que se o irmão colocar 91 nesse envelope aqui, que é o Salmo 91, depois eu vou fazer o Salmo 150, mas mês que vem, tá? O Salmo 91 é assim, irmão, ó, Deus vai livrar você, irmão, você tá vendo como tem assalto aí na rua? Você tá vendo como tem praga, peste, doença? Então, o Salmo do livramento, qual é o Salmo, irmão? Aí o anjo me revelou, irmão, que se o seu irmão fizer a campanha do Salmo 91, o irmão vai levar esse envelope, irmão, o irmão vai pôr na carteira, no carro, e vai trazer no final do mês 91 reais. 91 reais. E a tua vida vai mudar, meu irmão. Onde é que tem isso na Bíblia? Que com o dinheiro você compra o livramento do Senhor, se Jesus disse que é de graça, que receber de graça, não é? Mas o povo não conhece a Bíblia, e quem não conhece a Bíblia, é massa de manobra dos falsos profetas. Já que não querem santificar sua vida e conhecer a Bíblia, vai ser levado no bico por essa gente. Gentalha. Não se misture com essa gentalha, você é precioso. Veja só, não recebo outras palavras. Não receba palavras diferentes. Receba o evangelho verdadeiro. Quantos que estão retrocedendo, irmãos, e aderindo a esse evangelho permissivo da mídia? Tudo pode. Esse evangelho é emissário com mundanismo. Pastor que disse assim, ó, irmão, o Vasco ganhou de 4 a 0, o culto hoje vai ser fogo do céu. Irmão, o que tem a ver Jesus com o Vasco? O que tem igreja a ver com futebol? Irmãos, nós precisamos compreender a Bíblia de Zingados, capítulo 5, competições, quem faz essas coisas não vai dar o rei dos céus. Está na Bíblia. Pastor, mas eu gosto. Deus tira do teu coração se você pedir. Diga assim, não tira. Se eu não me ungiu, você acredita, Sueli, que Deus ungiu eu para disputar com você ou para te ajudar? Deus unge pessoas para uma ajudar a outra, cooperar com a outra. Na Bíblia está escrito que a unção que está em mim é para te ajudar. A unção que está em você é para me ajudar. Deus unge para nós cooperarmos, ajudar. Deus não me unge aqui, Deus não unge aqui essa luva de boxe. Não fui eu, não foi Jesus. Eu quebrei a cara dele, aleluia. Mas vou lhe dar a camiseta aqui, só atleta de Cristo. Um atleta de Cristo, Jesus disse, quem diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Em Mateus 5, 39 e 44, se alguém tirar um tapa na cara, ofereça a outra. Esse é atleta de Cristo. Você vai lá, os caras te batem o rosto, Deus te abençoe, Jesus te ama. Aí é atleta de Cristo. Agora eu vou lá, quebra a cara desse, atleta de Cristo segue a Bíblia. Como é que é atleta de Cristo e faz competições? Se o Senhor proíbe competições, eu estou fazendo o contrário do que o Senhor mandou e sou atleta de Cristo, eu estou desobedecendo a Cristo. Por isso, irmãos, esse evangelho não é popular. Por quê? Porque ele fala de renúncia. Muitos tentarão entrar e não conseguirão, porque é porta estreita. As pessoas querem seguir Jesus, mas sem abrir mão de nada. Elas querem seguir Jesus, mas continuar o quê? No mundo, na carne, na vaidade, na safadeza, no sexo fora do casamento sem arrependimento. Não é verdade, irmãos? É isso que as pessoas querem. Mas Jesus disse, arrependa-se que eu te perdoo. Arrependa-se que eu te purifico. Mas as pessoas dizem, não, eu vou procurar uma igreja onde o pastor não fala essas coisas, eu não quero escutar essas coisas. Eu quero um pastor que diga assim, ó Deus, você me mostrou no anjo do livramento, o envelope do livramento. É isso que as pessoas querem ouvir, irmão. As pessoas querem ouvir mentira. Mas você que está aqui, você que está ouvindo pela internet, você quer ouvir a verdade. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Que essa palavra esteja no seu coração. Quem é que foi que te disse isso? Alguma voz vem, você diz, mas isso não está na Bíblia, eu refuto. E já fala o que a Bíblia diz. Então, você ouviu uma voz, você pega o escudo, isso aqui na palavra de Deus, a Bíblia diz, e você fala. Então, entre a mente e o coração, está a sua voz. Você coloca a palavra. Então, quando você coloca a farinha, Rosana, não há mais morte na panela. Ou o inimigo falou, vai faltar dinheiro. Falou. Aí você pega, mas a Bíblia diz assim, o Senhor me passou, não me faltará. Quando você coloca a farinha, que é a palavra, você fala. Porque se você não falar, a fé sem obras é o quê? É morte. Tem um monte de pessoa que crê na prosperidade, mas nunca fala. Tem um monte de pessoa que crê na cura, na salvação, na vitória, mas ele nunca fala, Sueli, a fé sem obras é morta. O que acontece? Você foi atacado, Sueli. O que você tem que fazer? O que quando Jesus foi atacado no deserto? O que ele fez? Ele falou a palavra. Você está passando uma situação que vai cortar a tua luz, a tua água. não, eu tenho certeza. O desenho de Deus é que sobe dinheiro, não vai cortar essa luz. Até chegar o dia da conta, eu vou ter esse dinheiro e vai ter de sobra para a obra missionária, eu não vou faltar dinheiro na minha vida, eu nunca vou faltar dinheiro na minha vida. Eu não espero que falte dinheiro na minha vida, eu não espero que falte santidade na minha vida, eu não espero que falte amor na minha vida, eu não espero que falte sabedoria na minha vida, eu não espero que falte a unção de Deus na minha vida, eu não espero que falte saúde na minha vida, porque Deus não prometeu falta de nada. Deus não prometeu falta de saúde, Deus não prometeu falta de santidade, Deus não prometeu falta de amor, Deus não prometeu falta de conhecimento, Deus não prometeu falta de dinheiro, Ele não prometeu isso. então, se ele não prometeu isso eu não recebo isso porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho de santidade é o evangelho de saúde, é o evangelho de prosperidade é o evangelho de bênção, é o evangelho de generosidade esse é o evangelho do Senhor Jesus o evangelho completo não estamos aqui para correr atrás do dinheiro o meu dinheiro vai todos os males agora, se você amar o Senhor e Deus te prosperar você não vai ajudar o órfão, a viúva, não é que o processo está básico não vai ajudar as pessoas primeiro que, porque irmão, uma complicação nossa chega um irmão para você pedir 10 reais, você não tem? isso é pior que o que pediu porque nós devemos ser os primeiros a socorrer nós não somos o canal de Deus quem é Jesus deixando um cavupão então, quem é o primeiro, irmão que se alguém se queixasse, fala assim tá aqui ó, nós devemos estar prontos não só para dar o que? a palavra, Guilherme a imposição de maus com saúde nós devemos ser os primeiros a ter uma palavra de consolação uma palavra de santidade uma palavra de arrependimento uma palavra de encorajamento é ou não é? e nós devemos ser os primeiros a ter recurso para ajudar o órfão, a viúva, o missionário é ou não é, irmãos? nós devemos ser os primeiros se alguém está precisando é o ímpio que vai ajudar? está alguém sofrendo nessa família você espera que o ímpio que vai ajudar? quem é que vai ajudar? o cheio do esperto santo que vai dar bom testemunhar olha como meu Deus aqui ó me banca, eu posso te ajudar o Deus é glorificado Deus diz assim façam boas obras dizem Mateus 5 para que Deus seja glorificado poxa como o Deus dele é bom olha como o Deus dele ajuda ele e me ajuda também e Deus diz assim o Pai vai ser glorificado agora você serve o Senhor serve o Senhor, o Deus aí chega lá em você e fala assim irmãos, tem deseão? não aí chega no macumbeiro tem deseão? tenho aí então o Deus do macumbeiro ajuda ele